Música Uma CPI para investigar o descumprimento de contratos de operadoras de planos de saúde foi instalada na LERJ nesta quarta-feira. É um momento histórico do Parlamento Fluminense, já que a Assembleia do Rio é a primeira casa legislativa do país a ter uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. Cancelamento de convênios, extinção sem aviso prévio, falta de reembolso, recusa de terapias às crianças autistas e pessoas com deficiência são alguns dos problemas enfrentados pela população que paga plano de saúde e não está podendo usufruir do que está previsto em contrato. Para o deputado Fred Pacheco, que foi eleito presidente da CPI, a comissão vai ouvir o posicionamento dos planos de saúde e principalmente familiares de pacientes que estão tendo os tratamentos interrompidos. O cancelamento unilateral, que era a principal reclamação, ela atinge frontalmente a pessoa com deficiência, com todas as deficiências e, neste caso, também a pessoa com transtorno espectro autista e que tem as suas comorbidades. Agora, durante a investigação dos processos, durante o levantamento de todos os dados que nós fizemos, nós descobrimos que não é pontual, não é só com a pessoa com deficiência e que há, de fato, outras comorbidades e situações acontecendo de maneira generalizada também e que, por isso, atinge outras comorbidades, outras doenças. Mas não há dúvida alguma que nós temos o condão agora, nós temos a ideia de tratar e dar um caminho de luz, um caminho de solução para todas as pessoas. A INS, é importante que ela esteja participando, os próprios planos de saúde e as suas associações. Os planos, eles também são representados pela Associação Brasileira de Plano de Saúde, pela Federação Nacional. Então, nós queremos convidar e convocar todos esses personagens desse grande processo. Também queremos convidar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, porque ali o Poder Judiciário também se envolve na medida em que nós temos casos de judicialização e, em alguns casos, infelizmente, até um não cumprimento. A deputada Carla Machado foi eleita vice-presidente da CPI e o deputado Júlio Rocha, o relator. Eles enfatizaram que o objetivo é realizar um trabalho que permita a elaboração de um relatório propositivo para garantir a qualidade de vida da população. A CPI, na verdade, vai começar na semana que vem, onde a gente vai decidir a direção, o ponto inicial, o meio e fim. Isso tudo na condição do nosso presidente Fred Pacheco. Então, é importante a gente sentar, ouvir ao outro, aprender e pedir a Deus sempre capacidade para fazer um relatório que possa servir de parâmetro para mudar realmente a política nacional de pessoas com deficiência. A gente sabe que as empresas querem lucro, mas mais importante que somente o lucro aferido, que todos que são empresários e a gente entende perfeitamente que a gente precisa do trabalho de todos, essas empresas precisam ter também a responsabilidade social. Acredito que com o trabalho e a união de todos a gente vai conseguir chegar ao objetivo final, que é atender esse público que tanto sofre e que tanto precisa. Obrigado. 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 Obrigado.